O circuito internacional de Xangai, na China, tem uma reta oposta de mais de 1,1 quilômetros, a mais longa do calendário da Fórmula 1. Essa curva única de 180 graus é difícil, mas é compensadora quando feita de maneira certa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Agora é hora de se sentar, relaxar e curtir o show. É hora do Grande Prêmio da China aqui em Xangai. Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na preparação final. Esperamos que você chegue pelo menos em 9º lugar na prova de hoje. Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida. Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida. Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida. Vamos dar uma olhada na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida enquanto os carros estão na sequência do grid para a corrida. Raikkonen é o próximo, força a ultrapassagem. O grande é está colado em você, pise fundo. O grande é está colado em você. O grande é está colado em você. O grande é está colado em você. A prova ativar um DRS. DRS agora é disponível. Você está prendo um segundo inteiro por volta sobre o Grosjean. Osberg acabou de assumir o primeiro lugar. O grande é está colado em você. O grande é está colado em você. O grande é está colado em você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. A Mercedes fica no topo hoje com Nico Rosberg levando para casa o primeiro lugar. E mais 25 pontos para o campeonato.